Meu irmão, minha irmã, uma das grandes lições de Jesus é essa exortação a vê-lo no rosto dos pequenos, dos sofredores, daqueles que mais necessitam. Tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes, disse Jesus. E o Papa Francisco tem insistido muito nessa realidade, nesse compromisso cristão, e procurando mostrar os diversos rostos sofridos dos irmãos que estão espalhados pelo mundo. E recentemente o Papa também nos lembra que em cada criança condenada a não nascer, em cada embrião condenado ao aborto, está também o rosto de Jesus que foi rejeitado pelo mundo. De fato, a praga do aborto, ela clama aos céus nos nossos dias. E é por isso que nós queremos nos unir a todas as pessoas de boa vontade nessa marcha pela vida e contra o aborto, que será realizada no dia 30 de setembro, a partir das 8h30, saindo lá da Praça do Rádio. Não se trata de uma reunião só de católicos, é uma manifestação de todas as pessoas que acreditam na vida e na dignidade da pessoa humana como valor fundamental. Venha participar, orar conosco, manifestar essa nossa vontade de que a vida fale mais alto no nosso país. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.